O governo vai apoiar os municípios afetados pelo mau tempo, mas as autarquias vão ter de fazer o levantamento de prejuízos até 15 de janeiro. Demasiado tempo, na visão de Carlos Moedas, que critica a falta de apoio imediato. Os autarcas de Lisboa, Oeiras, Cascais, Amadora, Sintra, Odivelas, Loures, Mafra, Vila Franca de Xira, Almada e Setúbal estiveram reunidos com o governo praticamente durante três horas. São os 11 municípios da área metropolitana de Lisboa mais afetados e cada um dos autarcas identificou as situações críticas, mas não foram apresentados números concretos dos prejuízos. Nesta primeira reunião ficou decidido que o levantamento caberá aos autarcas até ao dia 15 de janeiro. Os apoios dependem sempre de um levantamento dos danos. Estamos a falar de dinheiro público, de todos os contribuintes portugueses. O momento primeiro é o desse levantamento de danos, tendo o governo assumido compromissos que em todas estas dimensões que foram identificadas como as dimensões prioritárias, terá uma resposta. Até lá as autarquias estão no terreno e existem instrumentos. Muitas destas instituições também têm seguros. Aquilo que digo é, hoje fizemos um levantamento das necessidades, das áreas onde essas necessidades são mais visíveis e agora é fazer o levantamento e o governo, tal como tem feito noutros momentos, está disponível para este contributo. Mais de um mês que para Carlos Moedas não é o tempo que as pessoas lesadas precisam. Foi uma boa primeira reunião, mas sai com alguma preocupação, porque não foi claro para nós, não foi claro para mim como Presidente da Câmara de Lisboa, que montantes é que estamos a falar. Também não ficou claro a celeridade destes apoios. E nós temos as pessoas num estado de desespero. Ou seja, nem Lisboa hoje temos muitos restaurantes, muitos comerciantes e muitas pessoas que perderam tudo. E portanto aquilo que eu peço aqui ao governo é celeridade, rapidez. Segundo Mariana Vieira da Silva, o tempo de resposta pode ser encurtado pelos autarcas, consoante seja apresentado o levantamento dos prejuízos municipais de particulares e de empresas provocados pela chuva intensa que caiu desde a noite da quarta-feira. Mau tempo que levou ao corte de estradas, túneis, acessos, estações e fez estragos em estabelecimentos comerciais, casas e carros. Uma mulher de 55 anos morreu em Algés e dezenas de pessoas ficaram desalojadas.